Música Não me manca a atenção. A esquadra nossa é pouco falo. A repartição agora não é que se firme a Giulietta. E quando repartimos nós sempre falo táticos e essas coisas. Não me manca só um pouco de atenção. Para conseguir um momento. É um momento. Porque a palla a gol a criamos tanto. Minimum 4 ou 5 la criamos. Mas não está girando bem. Para mim, se coro ou não coro, não é um problema. É um momento. Porque se corres e faz 3 mil km da partida, mas gira bem, tiras os olhos e prendas a porta. Se não gira mal, se você gostou, não vai prenderá mais. É um momento. Mas no momento não gira bem. Porque ano passado, quando criávamos, era a palla dentro sicura. E este ano não se gira como ano passado. Devemos ser mais atentos. que não se sim, certamente se pode culpá-se. Tantos mancanam de parte de nós. E para nós não é só um caso. Mas temos de ver como eles jogam. Porque jogam em casa, tem tifosia, E quando entra, não é que eles gostam de fazer uma figura, deve ser, é um momento de esvolta, agora é o momento de alcançar.